Guarda mais uma pedrada aí do DJ Lost aí, ó Aê, mano, Lost, caralho Dá uma atenção pra essa filha da puta que vai lá pro Berga jogar o cozinho Dá uma atenção pra essa filha da puta que vai pra Marconi jogar o cozinho A Carol engoliu tudinho, Yasmin engoliu tudinho A Tana engoliu tudinho, engoliu tudinho, engoliu tudinho Eu vou se atar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma você tá doitão, toma você tá da Toma você tá doitão, toma você tá Toma você tá da puta que vai lá pro Berga jogar o cozinho Dá uma atenção pra essa filha da puta que vai pra Marconi jogar o cozinho A Carol engoliu tudinho, Yasmin engoliu tudinho A Tana engoliu tudinho, engoliu tudinho, engoliu tudinho Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comendo em tudo o carro, vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou Bate-bate na xereca, que chega me machucou Foi agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou Foi agressivo desse jeito, foi agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou A Carol engolou todinho, Yasmin engolou todinho, a Tânia engolou todinho, engolou todinho, engolou todinho Eu vou tentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara, toma a vocetada, toma a vocetada Toma atenção pra essa filha da puta que fala pro pega jogar o cozinho, Toma atenção pra essa filha da puta que vai pra marrota e jogar o cozinho A Carol engolou todinho, Yasmin engolou todinho, a Tânia engolou todinho, engolou todinho, engolou todinho Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô, me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou, bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou, bate, bate na xereca, que chega me machucou Pode ficar o beat, é o mano lógica, o Magnífico Magnífico